E fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, desse vídeo eu tenho aqui pra vocês um vídeo muito da hora, que eu tava aqui de boas e eu parei pra pensar, o que é pra com esse capuz na cabeça? É porque meu cabelo tá uma bosta, eu preciso cortar e eu coloquei pra não ficar uma merda, tá? Mas eu tava aqui de boa e eu pensei, será que eu sou daltônico? Eu tava fazendo uns bagulho no Facebook, vendo uns bagulho daltônico e tal. Eu pensei, será que eu sou daltônico? Aí veio a ideia de fazer o que? Um teste pra mim ver se eu sou daltônico. Então, eu pesquisei e encontrei aqui um teste, tá? Pra mim ver se eu sou daltônico ou não. Então, a gente vai descobrir junto aqui se eu sou daltônico, tá? Se eu lembrar, eu coloco esse teste aqui na descrição pra vocês fazerem também, tá? É lá no Quiz Pop, se vocês precisarem, Quiz Pop, teste de daltônismo, vocês encontram. Mas antes, eu queria pedir pra você já deixar seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante. Compartilhar em todas as suas redes sociais. E se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. Marca o sininho da notificação e... E mesmo pro bagulho, meu cabelo tá uma bosta. Olha aí, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, tá? Mas segue nas minhas redes sociais, tá tudo na descrição e tá também na tela. E também segue no meu Instagram, que é a rede social que eu tô mais usando agora. Que é o mais importante. Então, todo mundo segue lá e é nóis, fechou? Então, vamos fazer aqui nosso teste, mano. Já começamos aqui perguntando que número você vê nessa imagem. Eu vejo um 8, né? Esse aqui é um 8, né? Tem 8 aqui, tem opção 8. Beleza. O que você vê nessa imagem? Eu vejo... Uma linha verde. Essa aqui é uma linha verde, ué. Tá. Mano, tô tenso. O que você vê nessa imagem? De novo? Uma linha... Isso é laranja? Isso é vermelho, né? Não, é laranja, é laranja. Uma linha laranja, gente. Tô vendo uma linha laranja. Que número você vê nessa imagem? 29. Ué, meu Deus, o bagulho é tão simples. Meu Deus, quem vê outro... Ih, rapaz, já tá bugando minha mente aqui, ó. O bagulho já tá bugando, gente. Já não tá naquele pique, tá ligado? Que número você vê nessa imagem? Mano, isso aqui é um... É um 5, né? É um 5. Ué, o bagulho é tão simples assim, é? Ou tá tão fácil assim? Qual o número eu vejo nessa imagem? São 3, né? De boa. Tá. Qual o número eu vejo nessa... Mano, agora eu juro que eu não tô... Eu não tô conseguindo entender esse número. Pera. Pera, galera. Mano, é um 17. Não, pera. Pera aqui. Aqui eu tô vendo que é um... É um 5. Mano, será que eu sou da autônica hoje? Eu juro que eu não tô tendo... Vou dar 15, dando-se. Tá. Que número você vê nessa imagem? Isso é um 8, ué? Não, é um 6. Isso é um 6. Nossa, tem um 9 ali. Tem nem a opção 8 tem. Eu já encontrei um 8. Mas beleza. É o tal da mula, né, gente? Como sempre, mano, tem um 6 e um 9. E eu falo que tem 8. Já começa o bagulho tipo... Não é JN, porque ali tem um... Não tem a opção. Mas beleza. Vamos lá. Que número você vê nessa imagem? Caraca, aí já bugou. Aí já bugou. É 45. No início é meio estranho pra você perceber que número é. Mas depois você acaba vendo que tá certo e tal. E eu de novo... Mano, eu não canso de todo vlog eu estar olhando pro visor da câmera. Aqui que você... Ó, eu tô me vendo aqui. Mas a câmera é aqui. E eu coloquei a mão no flash. É jamanta. Mas beleza, né, gente? Vamos lá. Que número você vê nessa imagem? Isso é um 5. É um 5, isso? Eu tô... Superculose. Eu tô aqui ver realmente que número é, né? Porque senão acaba que vai lá na loucura e dá ruim. Que número você vê nessa imagem? Isso é um 7. Mano, se eu falar... Imagina no final eu sou do autônico. Aí eu mato. Tá, 16. Pra quem não sabe, a gente dá o autônico é pra quem vê outras cores. Tipo, ah... Tá um amarelo e a pessoa vê um rolo... Um vermelho. Sei lá. Eu não sei o que dá o autônico ver, não. Se eu sou do autônico, eu também não sei. Ih, rapaz. Aí já ferrou. Aí já ferrou. Tem a opção 55 e 73. Mano, é 73 isso aí. Meu Deus. Eu já ia clicando em 55. Vai, anda. Ah, tá da mula mesmo. Tá. Que número você está vendo assim? Que número você está vendo assim? Mas onde é desgraça esse cara botou um número aqui? Não tem número aqui. Tem algum número aqui? Gente, a câmera fica escura porque eu sou... Ela fica controlando. E eu olho, não tem o poder, tá? Bah, beleza. Vamos lá. Aqui não tem número nenhum. Filho. Você quer me trollar? Você não vai me trollar não, tá? Você está pensando no quê? Ah, cara, eu acho que eu quero me trollar, gente. É isso. Tá. Que número você vê nessa imagem? Filho, não tem número. Não tem. Pera. Vamos com calma, gente. Vai que é um troll. Não tem número nenhum aqui nessa imagem. Ó, aguardando. Pera aí. Para. Para, para, para tudo, gente. Ó, eu já vi o... Ih, rapaz. Gente, eu não sou o Daltônico. Eu acertei nas respostas. Que bom saber, né? Que bom saber que, às vezes, quando eu bugava, eu bugava certo. Caraca, mano. Que louco. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo, tá? Basicamente é isso. Mano, a gente não... Eu não sou o Daltônico, tá? Que bom, né? Mas, se vocês quiserem fazer o teste, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês fazerem, tá? Lembrando que o canal está saindo dois vídeos por dia. Então, fiquem ligados aqui no canal. Um por volta das 13 horas. E outro por volta das 19 horas. Para as 20 horas. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Se você assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e eu fui!